O Pronatec Aprendiz é um passo muito importante que o governo dá na busca de dar oportunidade ao jovem a partir dos 14 anos. Todo mundo sabe que é proibido todo e qualquer trabalho a menores de 16 anos. Isso diz a Constituição, com exceção do aprendiz a partir dos 14 anos. E o programa do aprendiz, a lei do aprendiz, que foi editada, foi regulamentada no ano de 2001, ela obriga as médias e grandes empresas a terem entre 5% e 15% do número de seus trabalhadores em aprendizes. E esses aprendizes, além de ter a convivência e o aprendizado dentro da empresa, devem ser acompanhados por uma entidade certificadora, uma entidade que vai acompanhar este estágio e dá a ele aulas teóricas, enquanto na vida ele vai ter a aula prática em termos do trabalho. Muito bem. Essa lei, então, hoje já passaram pela lei do aprendizado, mais de 1 milhão e 200 mil jovens nas médias e grandes empresas. Só que as médias e grandes empresas não estão presentes em todo o campo do Brasil. Médias e grandes empresas, se estiverem 10% dos municípios, é muito. A grossa maioria, 95% do número de empresas, é de micro e pequenas empresas. E elas estão em cada esquina do Brasil. E elas estavam fora do programa. Não pela obrigatoriedade, mas também porque não tinha incentivo nenhum para que elas pudessem contratar aprendizes. Pelo contrário, elas ficavam até assustadas, porque essa onda de combate ao trabalho infantil acabou vazando para o adolescente e se confundiu que o adolescente é trabalho infantil. E não é. O adolescente já está numa idade perigosa. Porque se você não der oportunidade de trabalho no mundo formal para o adolescente, a escola do crime está aí solta nas grandes cidades brasileiras. Daí a importante decisão da presidente Dilma de falar vamos trabalhar com um micro e pequeno empresário, porque ele está em todo canto do Brasil. Ele está em cada esquina. Ele está hoje, inclusive, dentro da favela. Tem uma poção de microempresas trabalhando lá dentro e que é a oportunidade desse jovem ter um início de aprendizado, só que teria que ser acompanhado pela entidade certificadora. As grandes empresas pagam essa entidade certificadora. A pequena empresa não teria condição de pagar, porque aumentaria muito o seu custo. Aí entra o governo. A pequena empresa contrata e o governo dá a assistência que a lei determina para que ele possa, então, fazer um estágio com 400 horas aula teóricas durante dois anos do estágio dele na empresa. Portanto, eu acho que é uma ideia feliz e que a gente espera agora, com esse grande esforço, ligar todas as pontas com essas primeiras 15 mil vagas que farão o teste do programa, porque a presidenta mesmo disse no seu discurso do lançamento da ideia, numa reunião de trabalho, ela disse, vamos dobrar as metas. Se nós estamos com 15 mil, completou, vai para 30. Completou, 60. Não há limite desde que haja demanda. Daqui do canal, vai me procurar. Fortaleza, 30. Obrigado.